Oi, gente! Começando mais um episódio do podcast Fit no Japão. E dessa vez, se prepara que eu tenho o prazer de receber uma convidada a mais do que especial. A Rita Kohl é tradutora de japonês para português e ela já traduziu obras de ninguém menos do que Haruki Murakami, um dos escritores mais adorados da literatura contemporânea. A Rita também traduziu um livro que eu amo muito e que eu sempre recomendo, que é o Querida Combine, da Sayaka Murata. E outra obra que ganhou versão em português pela tradução da Rita foi o Relatos de um Gato Viajante, que eu inclusive indiquei há pouco tempo lá no meu Insta, o arroba Pit no Japão. E eu convidei a Rita para a gente bater um papo porque eu sou fascinada por questões que envolvem idiomas, principalmente sobre o grande desafio que é transpor ideias escritas em japonês para uma língua e cultura tão diferente. Quando a gente lê um livro escrito originalmente em outro idioma, talvez a gente nem se dê conta, mas o processo de tradução envolve muitas decisões. E nessa entrevista, a Rita vai falar aqui para a gente sobre o seu processo, os desafios, as soluções e muito mais. Rita, muito obrigada por ter topado aqui o convite para participar do podcast. Estou super feliz, estou até meio nervosa de te receber. Obrigada mesmo. Regina, obrigada a você pelo convite. Eu também estou meio nervosa de falar porque eu sempre não sei se vou falar as coisas que serviam. Daqui a dois dias eu vou ficar, nossa, não, aqui hoje. Mas estou animada, sempre gosto de falar sobre isso. Ai, que bom. Sabe que conversei com algumas pessoas, alguns amigos, três amigos, três conversas diferentes, em contextos diferentes, no intervalo acho que de uma semana. E nessas três conversas o seu nome surgiu no meio do papo e para as três pessoas eu falei o seguinte, falei ai, eu ainda não conheço a Rita Cole. Sabe, você estava tipo na minha listinha assim, de ai, pessoas que eu quero conversar, que eu quero conhecer, que eu quero trocar. Eu acho que a gente conhece várias pessoas em comum, porque também esse mundo acaba ficando pequeno, né, de quem está no Japão, em Tóquio, as pessoas se conhecem aí, então eu vejo, você está com pessoas que ficam tipo assim. Então, também quero agradecer a Annalisa Posetti, da Komorebi Translations, por colocar a gente aqui em contato. Obrigada, Ana. Rita, então, começando, né, como que surgiu esse seu envolvimento com a língua japonesa e como que você começou na carreira de tradução? Bom, entre o meu interesse pela língua japonesa e a carreira de tradução, teve um pedaço grande aí. Eu comecei a estudar japonês, eu tinha 17 anos. Foi muito pela língua, assim, eu conhecia muito pouco de cultura japonesa, a gente tem um contato, né, vivendo em São Paulo, aqui tem uma comunidade, sempre tem algumas referências e eu li alguns mangás, animês, que acho que até foram uma coisa que me fizeram escolher o japonês e não o chinês, por exemplo, porque eu queria estudar uma língua muito diferente. Eu sempre gostei de estudar línguas, os meus avós falavam várias línguas pela formação deles, alguns dos meus avós eram estrangeiros, dois dos meus avós de lados diferentes eram tradutores, então eu tinha muito essa sensação de que, ah, você estuda várias línguas, é assim que as coisas são. E daí eu estudava inglês, primeiro, quando eu consegui mais ou menos me virar no inglês, eu fui estudar francês e fiquei meio, mas isso aqui é meio parecido, meio parecido com o inglês, com o português, eu achei aquilo sem graça, eu queria estudar um negócio muito diferente. Eu tinha uma curiosidade de saber, será que você pensa de um jeito diferente quando você tá falando, lidando com uma língua muito diferente, né? E eu tinha muito interesse pela ideia dos ideogramas, então eu fui pra esse lado, assim. E comecei super por hobby, e daí, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer história e peguei umas matérias na letras de japonês e descobri que eu me dava muito melhor na letras do que na história. E então eu acabei mudando e indo pro curso de letras japonês, mas nunca foi uma coisa muito planejada, assim, de falar, nossa, é isso que eu quero. E eu fui conhecendo meio primeiro a língua e depois a cultura, né? E daí eu peguei uma bolsa durante a graduação pra estudar japonês. Depois que eu me formei, eu peguei uma bolsa do Mongo Show, né? Bolsa do Max de pós-graduação. E passei três anos fazendo meu mestrado. E pra mim, a coisa de tradução, eu não sei, é uma coisa que eu penso, porque, claro, eu trabalho com isso, mas eu acho que quem curte línguas e quem gosta de estudar línguas e tal, sempre tem algum interesse pela tradução, porque é uma coisa muito divertida que você consegue fazer com duas línguas diferentes, é um desafio, assim, né? Mas eu achava, quando eu tava na faculdade, eu lembro especificamente de estar sentada na aula e pensar, puxa, seria legal, né? Traduzir literatura japonês, mas eu nunca vou conseguir. Tipo, não, sabe? Nunca vou chegar lá. Eu achava que, sei lá, você tinha que saber tudo. Eu tinha uma sensação meio de que você tinha que saber todo japonês e daí, depois disso, sei a traduzir, sabe? E que eu nunca ia chegar nesse nível. Mas quando eu fui estudar no mestrado, eu acabei indo pra área de teoria da tradução. Meio que por uma coincidência, assim, eu peguei uma matéria que trabalhava com isso e me interessei muito. Então, o meu mestrado lá foi sobre a tradução do Musashi, da lei Kogotoda. E daí eu pesquisei muito de teoria da tradução e daí que eu comecei a repensar essa ideia da tradução e de você ter que saber tudo e de ter a tradução correta, que você tem que saber qual é. E daí eu comecei a achar que talvez fosse possível, assim. E daí, quando eu voltei desse mestrado, que eu fui pra esse lado de trabalhar com tradução literária. E você comentou uma coisa que eu acho super interessante, de aprender uma nova forma de pensar. pensar. Você acha que a língua japonesa te trouxe novas formas de pensar? Eu acho que sim. Mas eu acho que é muito difícil de apontar exatamente quais. Porque conforme você vai aprendendo, você vai ao mesmo tempo se habituando com aquilo. E tem muito isso, né? De coisas que quando você tá estudando, se alguém te fala uma expressão ou uma frase, você fica meio o quê? Não. Quando que eu vou usar isso? Eu não preciso dar essa expressão. Tipo, eu não consigo imaginar o contexto em que eu vou usar. E depois você vai se habituando e aquilo começa a parecer óbvio, né? De vez em quando eu lembro e falo, nossa, eu lembro quando eu aprendi isso e eu ficava, o quê? O que é essa palavra? E ainda mais que eu comecei meio nova, então acaba fazendo parte do meu jeito de pensar. Eu não consigo muito saber como eu pensar aqui aos 36 anos, só falando português. É difícil, né? Mas eu acho que com certeza vem muita... É, vem outras lógicas, assim, junto com a língua. Sim, sim. E como que funciona o processo de tradução de uma obra pra você, a rotina de pesquisa, de estudos? Você gosta de saber sobre a vida do autor, da autora antes? Sobre a vida, não tanto. Porque eu até tenho uma certa resistência a isso pelo, eu acho que um tipo de estudo literário, assim, que tem muito com autores japoneses, que é muito preso à biografia, e você fica querendo achar elementos da vida daquela pessoa dentro da obra, até pelos estilos de literatura que são muito fortes lá. Então, isso nem tanto. Eu gosto de traduzir coisas que eu acho que tem a ver. Eu traduzo mais literatura contemporânea, são coisas que é mais o que eu gosto de ler, é parecido com o que eu gosto de ler em português e em inglês, então isso eu acho que tem a ver. Às vezes, eu gosto de ler entrevistas com os autores, às vezes me aparece alguma coisa, alguma coisa que eu não entendi muito bem na obra, às vezes eu vou procurar se a pessoa já falou sobre isso, mas a princípio, assim, saber sobre essa pessoa, não muito. Eu gosto de ler a obra antes, porque eu acho também que você tem que gostar da obra pra traduzir ela. Eu acho que traduzir uma obra que você não gosta é sacanagem com o autor e com você, e com leitor. Então, e de qualquer maneira, assim, mesmo que seja uma coisa que eu falo, não, sei lá, já super conheço esse autor e sei mais ou menos o que que é, eu prefiro já ler a obra antes, porque eu acho que isso ajuda no trabalho mesmo, assim, você consegue, aparece uma menção, você sabe que aquilo vai reaparecer, coisas assim, você sabe pra onde o texto tá indo, né? O que for aparecendo ali, às vezes eu paro pra pesquisar. O que eu faço muito é ir marcando coisas, eu vou colocando post-its, assim, na obra com perguntas e eu geralmente tiro dúvidas com alguma amiga, até agora foram sempre amigas, nativas de japonês. Muitas vezes é só pra checar, porque dá uma insegurança sobre a minha interpretação, assim. Tem umas horas que eu tô traduzindo e de repente eu vejo uma outra possibilidade naquela frase e eu fico, será que eu tô lendo ela certo? Assim, e então muitas vezes é só pra falar, isso aqui é isso, né? A pessoa, é, ah, tá bom. Mas tem vezes que é, por exemplo, tem uma expressão estranha e daí eu falo, isso aqui é mesmo uma, é uma forma de falar, as pessoas falam assim ou é isso que esse autor tá colocando aqui como uma coisa estranha, né? Isso é uma coisa que acontece muito com a Sayaka Murata, do querida Konbini. Ela tem um texto muito simples no geral, mas de vez em quando tem umas expressões bizarras e daí eu fico meio, será que isso aqui é dela ou será que isso aqui é uma expressão? Muita coisa eu poderia também pesquisar, às vezes eu pesquiso, mas às vezes eu aproveito, assim, que eu consigo checar com alguém. E acho que é meio isso, assim, de processo e daí tem que ter uma organização que eu ainda tô na luta, assim, pra conseguir, porque são projetos muito longos, né? Então às vezes eu dou um prazo de quatro, cinco meses, se você não se organiza, quando falta dois meses, você vai ver que falta três partes da obra e... Então agora eu tô conseguindo, é uma maneira super neurótica, assim, metódica, eu divido o livro em pedacinhos e eu faço um monte de tabelas no Excel e daí tá dando certo. Mas é um processo, assim, tipo, eu tô no oitavo livro agora e finalmente eu tô conseguindo entender como é que tem que ser. Sobre os desafios da língua japonesa, né? O japonês tem particularidades, né? Que eu imagino que seja muito difícil transpor pro português, como a questão da hierarquia, a gente consegue saber pela fala de alguém, né? A posição hierárquica, ou até coisas que às vezes eu fico pensando no gênero da palavra, né? Como que a gente determina o gênero de uma palavra que você decide manter em japonês, né? Na obra traduzida. Como que funcionam essas escolhas e quais os maiores desafios pra você? Bom, o gênero de uma palavra, quando você tá deixando, né? Quando a gente deixa em táglico, ali, um empréstimo, vai meio... Geralmente eu pego o que seria meio em português, tipo a Combine, falou a Combine porque seria a loja de conveniência. Mas quando eu tava traduzindo eu fiquei pesquisando, eu acho que eu fiz até uma enquetezinha no Facebook, assim, de quem é que fala a Combine ou a Combine, quem que vivia no Japão. Mas acaba indo meio do que eu prefiro. Tem coisas que já estão mais dicionalizadas, né? Que a gente já usa, tipo hashi, coisas assim. Aí eu uso o que for, mas geralmente eu tenho que decidir, né? E eu vou pelo que eu acho que soa melhor, que seria em português. Uma coisa que acontecesse bem interessante com o gênero é que, no caso da Combine, né? A Combine é a loja em português, né? Então no querida Combine tem a voz da loja, né? E eu imaginava como uma voz de mulher. Até porque as vozes geralmente que falam, né? No Japão, as escadas solares, tudo que fala geralmente são vozes de mulher. E depois que eu fui ver num outro texto dela, que tem também a Combine falando, a Combine falava, eu acho que era a Ore, não lembro, mas era um eu masculino. E eu fiquei, nossa, olha, nem me ocorreu quando eu tava fazendo, que tava mudando esse gênero, né? Mas essas coisas de hierarquia, de polidez e tal, se perdem. Essa é a triste realidade. Eu acho que uma das coisas que você mais vai aprendendo, traduzindo, é sofrer menos com o que se perde, focar no que você consegue manter, porque senão você fica louco, né? E senão você começa a fazer um texto muito esquisito em português. Se você quer passar tudo que tá ali no japonês, você quer que a pessoa entenda. E de vez em quando eu tenho que lembrar, tipo, eu tô olhando como alguém que entende outras coisas sobre o Japão, que vai voltar na minha mente pro japonês, né? Uma coisa que às vezes eu faço quando eu tô lendo uma tradução do japonês em português. E eu tenho que lembrar que o leitor médio dos meus textos não tá fazendo isso. Ele quer um português que faça sentido pra ele. Ele não quer saber cada nuance do que tava ali, né? Mas essa é uma dificuldade muito grande e é uma dificuldade até por limites que o português coloca pra gente, né? A gente não tem muitas possibilidades no português de colocar coloquialidade no texto, né? Principalmente como tradutor. eu acho que às vezes como um escritor, talvez um escritor já bem estabelecido, te deixam explorar um pouco mais. Eu, como tradutora, tenho que brigar pra poder usar pra, porque tem que ser para, sabe? Então, o pra ainda passa, mas um tá já é mais difícil. Então, e no japonês, né? Você registra muito próximo da fala. Então, tem coisas que eu tento manter de algum jeito, né? Tento passar, às vezes até, sei lá, colocar o tchan, se alguém chama outra pessoa, né? De fulano tchan, colocar e explicar, mas tem muita coisa que se perde muito. Uma citação que eu vi que você conseguiu explicar e ficou muito fluido foi na obra do gato, relatos de um gato viajante, que ele conhece um gato, que é um gato persa, se não me engano, que ele tem uma fala mais vulgar, né? Menos polida e isso fica claro no texto, né? Então, você resolveu essa questão, né? Acho que de alguma forma que tá ali no texto e tá super tranquilo. a gente entende que, apesar dele ser um gato persa, que parece ser...